Ah, DJ W A vida é louca e nóis não cola com comédia Nóis não é de fazer média Hoje não passo mais beco, vivo só perrengue chique Tá uma maravilha, cartão canta sem limite Nóis é perigoso Fala, mas não fala, é muito o que disse Me disse, mas cê falou na minha cara Que se um dia cê me visse triste Cê ia tá comigo, ia trincar da hora Mas quando eu caí duro, cê não tava lá O mundo fecha a porta, mas Deus que abriu caminho A solução não cai do céu, mas minhas forças vêm de lá Tem um anjo lindo que tá cuidando de mim Não sei se tá perto ou não, mas nós vamos se trombar Não pensa que nóis tá de soca Na Pinheiros botei outra pra mamar E novamente saiu lá no debochado Essas mina tá foda, tá pior do que radar E minha ex só me liga, tá doida Caixa postal nem tenta me brecar Tipo Igor Guilherme pensando em várias coisas Fudendo as do job que resgatam na MK Cuidado que a inveja mata, pega na bala ou na faca E se correr a gente caça e se ficar a gente amassa Nós manda o som daquele jeito inteligente Pra passar aquela visão pros menorzinho lá na frente Nós não se ilude com dinheiro e nem com fama E quem se ilude tá ligado que um dia sempre moia Porque dinheiro não aceita desaforo Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que brilha é joia Quem tava nas antigas dividindo o gole Quem tava com a gente no começo do corre Faz um favor na humildade, deixa os de verdade Os falsos saem do camarote Isso não é nada pessoal, parece anormal Mas devia ser parte do processo Jamais esqueça dos amigos que te ajudaram a conquistar Meu mano, a porra do seu sucesso Não pensa que nóis tá de soca Na Pinheiros botei outra pra mamar E novamente saiam lá no Debochada Essas mina tá foda, tá pior do que Radar E minha rei só me liga, tá doida Caixa postal nem tenta me brecar Tipo o Guilherme pensando em várias coisas Fudendo as um jovem que resgatam na MK Qual é a ideia? Compondo sem plateia Pra ver se algum dia me aplaude a minha velha Que alegria, filho correria Papo de roleta contando cem mil por dia Papo de evolução na condução Vários atingos De Lala, Lacoste, Ocleo, Jotelizo Ando pensativo, lucrando o corriso Se tem faixa rosa, nós ronca E o nosso milho virou milharal Vagabundo, drag de Porsche na capital Perfume mais caro, tudo pra ficar legal 4M nato, mano, tá tudo normal As folha é gold, os óleos e ao Pati, babi, molha, invejoso, fata, paga um pau Essa track nem tem nome, UVT que disse tal Diretamente de Osasco, vagabundo original Salve doutor vagina, melodia Ela se empina, joga pra firma Salve pra zona norte, vivência aqui bem forte Andando avançado com a mascara do job Só pensa que nós tá de toca Na Pinheiros botei outra pra mamar E novamente saiam lá no debochado Essas mina tá foda, tá pior do que radar E minha ex só me liga, tá doida Caixa postal nem tenta me brecar Tipo e corguilhar me pensando em várias coisas Fudendo as do job que resgatem na MK Tipo e corguilhar me pensando em todas as do Minha ex só me liga, tá doida E a tua, tá doida 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 Obrigado.